Música Olá, no programa de hoje vamos falar sobre as feiras, afinal no Brasil é praticamente uma tradição, em toda cidade lá estão elas. Mas no país ainda não existe uma lei federal para regulamentar a atividade, mesmo assim as feiras precisam seguir algumas normas, normalmente ditadas pelos próprios municípios. Música Feira, lugar onde se encontra de tudo um pouco, alimentos, roupas, acessórios, artesanato, a lista é grande e a clientela também. Sinceramente, eu gosto de vir para cá para comprar verduras, legumes, frutas, é o que eu mais gosto aqui. Primeiro pastel, né, que é uma delícia, o caldo de cana. Segundo as roupas, que são maravilhosas, então, de tudo um pouco. Aqui na feira você consegue ser bem atendido, independente da maneira que você esteja vestido. Tem um diferencial, as pessoas são mais amigas, a gente sente diferença, por exemplo, eu vim do Rio, no Rio você é atendido de chinelo, do jeito que eu estou aqui, da melhor maneira é impossível. Eu compro as coisas fresquinhas, aproveito, vejo roupa, vejo utensílio de casa, todo utensílio doméstico, tudo que você precisa tem aqui. Tudo no seu lugar? Tudo no seu lugar, tem a roupa se você quiser, igual as roupas do shopping e um preço muito mais acessível e toda fruta e verdura fresquinha. Estudos apontam que a primeira feira livre no país aconteceu em São Paulo, em 1914. 20 anos depois, o ato 625 de maio de 1934 reorganizou as feiras livres e abriu a comercialização para outros produtos, além de alimentos. Brasília tem apenas 54 anos e em sua história as feiras se tornaram uma tradição. Uma delas é a do Guará, localizada a pouco mais de 10 quilômetros do centro da cidade. Funciona no mesmo local desde a década de 80. Várias gerações passaram por aqui. Eu moro no Guará tem 7 anos, quando eu vim de Goiânia para cá, moro aqui há 7 anos e tem uns 4 anos que eu frequento a feira. Foi na época que eu conheci meu marido, meu esposo e a gente frequenta aqui bastante, quase todos os finais de semana. É diferente do sul. No sul nós não temos a feira que tem esse cheiro misturado de fritura, de codimentos, de roupa. A feira pertence ao governo do Distrito Federal, mas é gerenciada pela Associação dos Feirantes do Guará. O feirante paga uma taxa de ocupação de uso de área pública, num valor de R$ 4,12 um metro quadrado. E isso vai para o governo, como se fosse para ele poder estar usando a área da feira. E para a associação, o feirante paga uma taxa de R$ 240. Para que é essa taxa? A taxa é revertida em serviço de limpeza, manutenção e publicidade. São 645 boxes e todos ocupados. E não é fácil conseguir um espacinho aqui não. As bancas não podem ser vendidas. Os feirantes têm uma permissão de uso, que é passada de geração a geração, apenas para herdeiros. Não tem como o governo fazer essa licitação. Então, o que você só trabalha aqui mesmo é como o seguinte, pai para filho, esposo. Então, uma pessoa de fora não tem como comprar um box. No Brasil, vários estados têm uma legislação própria no que diz respeito a feiras. No Distrito Federal, por exemplo, elas são regulamentadas pela Lei Distrital 4.748 de 2012. A legislação trata do uso, organização e funcionamento da feira, além de deveres e proibições. Não é permitido, por exemplo, que a banca fique fechada sem motivo no decorrer de 30 dias. Se isso acontecer, o feirante pode até ter a permissão caçada. Como todo comércio, as feiras também têm suas dificuldades. O comércio ambulante é uma delas. Enquanto os feirantes pagam taxas e impostos, o vendedor ambulante se instala onde quiser. Vende, vai embora, sem pagar nada. Para proteger os feirantes, a Lei Distrital proíbe esse tipo de atividade dentro das feiras. Apesar dos problemas, tem gente que resiste e mantém o comércio até hoje. Dona Maria Wanda tem banca desde o início da feira. O dinheiro era febre de sacolão, mas eu sei que as bancas foram fechando. Porque o feirante não tinha outro produto para tirar o dinheiro da promoção. Por exemplo, o supermercado faz promoção, porque ele põe 20 produtos em promoção e põe mil. Ele tem mil para tirar a diferença, e o feirante não. Para mim, eu acho que compensa. Foi com o que eu vivi até hoje, né, criei a minha família, e o que eu gosto da feira é o contato que a gente tem com o consumidor. A gente, o feirante, ele além de cliente, ele tem amigos. É, a feira do Guará tem muitas histórias e também transforma vidas. O dono dessa banca, por exemplo, tem outros dois boxes aqui na feira do Guará. Ele não trabalha em escritório, no bem bom, não. Ele trabalha no estacionamento da feira, vigiando carros. Vamos lá atrás dele para conhecer essa história? Você que é o Adelson? Eu mesmo. Adelson, conta para a gente como é que é essa história. Você tem banca lá, mas trabalha aqui no estacionamento? Como é que é isso? Olha, eu acho assim, é mais questão de hábito, né? Porque eu tenho a banca lá dentro, mas eu não consigo ficar lá dentro, a banca. A minha vida foi, assim, praticamente, dos meus 32 anos de vida, 22 eu fui aqui nesse estacionamento, nesse único pedaço. Então, assim, eu já criei aquele hábito de estar aqui nesse estacionamento. Foram 17 anos até abrir a própria banca. Adelson chegou aqui por acaso. Veio do Ceará ainda criança para passar o Natal com a tia e foi ficando. Ele começou a carregar compras para os clientes até o carro e de pouquinho em pouquinho passou de vigia de carros para comerciante, como estratégia pura. Às vezes eu ganhava 20 ou 30 reais, eu levava para a Alexânia, comprava galinhas, porcos e trazia para cá, para a feira. Vinha de ônibus, trazia no isopor, tudo ali direitinho. E conjuntando, um pouco, sempre o que eu queria, sempre multiplicar. E não é que o negócio deu certo? Quando eu abri a primeira loja, por volta de dois anos, depois eu abri a segunda, entendeu? E depois, um ano, eu abri a terceira loja, na feira mesmo. Mas o caminho foi difícil. Ou melhor, é até hoje. O preconceito com os vigias de carros ainda existe. 95% ou mais das pessoas julgam que todo guardador de carro é bandido. E isso é muito contrariador para quem trabalha honestamente. E eu acho assim que as pessoas, em vez de criticar, deveriam ajudar. E eu acho que as pessoas, em vez de criticar, deveriam ajudar.